E aí galera, beleza? Estando pra vocês é mais um react E aí galera, beleza? Estando pra vocês é mais um react Esse react aqui é de um vídeo que saiu recentemente aí no canal do DKZ ou DKZ1 Que é o rap Arrependimentos Animes, ok? Ou seja, vai ter, acredito que vai ter vários animes aí misturados aí nesse rap de arrependimentos Beleza? Então vamos lá, vamos reagir O título do vídeo é Rap Arrependimentos Animes DKZ Vamos lá, então vamos reagir a esse rap Play! Lembro de cada momento Dores que me fizeram lembrar Levanta arrependimento Feridas que não irão curar Vamos de volta Dekaz Lembro de cada momento Dores que me fizeram lembrar Caraca, a edição tá bruta, hein? Feridas que não irão curar Lembro de cada momento Dores que me fizeram lembrar Levando arrependimento Feridas que não irão curar Se eu já te causei dor Me perdoe, juro, pois eu não queria Prometo se um dia eu te fizer chorar Juro que as lágrimas sempre que eu queria Esse eu não assinei, né? De Charlotte Já nem sei mais o que é que eu faço Chorei, mas me levantei Pra dor criei Um coração de aço Só estão lembranças Algo que sem esperança Passei tanto tempo pra entender Que quem eu queria Novamente E não podia voltar Eu pensei Ó, o Fullmetal Arquimist Tá usando os animes certinho Que tem essas coisas De arrepender mesmo Tá muito bacana Tem alguns que eu conheço, né? Só o Charlotte que eu não conheço Assim, nossa, Xenia Desses três que eu captei, né? Esse eu não sei qual que é não Esse eu não manjo Nesses pesadelos eu vou acordar Uma nova chance de recomeçar Levantar, respirar É a vida sem ser Eu lembro de cada momento Dores que me fizeram gritar Esse eu não sei qual que é, velho Não é estranho esse daí Mas esse daí eu não sei qual que é esse livro Perito 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 Editores Eu não consegui ler Mas editaram bem pra caramba, hein? Ficou bacana essa edição Que eles fizeram Então é isso aí Acabou Deixa eu ver aqui Você ainda vou pôr não, mano Ô, aquele ali é do... Putz, esqueci o nome Não, tudo bem Aqui, ó Decazum aqui, ó Ha-ha E pra parar ali E pra parar ali, mano Beleza, aqui tá bom Mano, ficou da hora esse rap aí do Decazum, né? Ele pegando os animes que realmente tem essa... Tem uma pegada disso daí Que você viu uma boa parte Pelo menos de alguns ali que eu sei Tem uma boa parte desse negócio de se arrepender do que fez Ou do que acabou acontecendo na trajetória do anime Ficou muito legal esse estilo de rap Que ele pegou esses animes e fez essa parte de arrependimento dos animes Ficou muito bom mesmo Curti bastante a edição que foi feita aí Não consegui ler o nome de quem foi lá dos editores lá Passou rápido Era um pouquinho grande Mas os caras mandou bem A edição ficou muito boa Eu curti bastante esse tipo de edição que foi feita aí desse rap aí Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido a minha reação E se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza? Comente aqui embaixo que eu reajo algum vídeo Lembrando que o comentário tiver mais like Eu vou trazer aqui no canal E se você não for inscrito Se inscreve aqui embaixo E ative o sininho Pra receber notificações dos próximos reacts, beleza? Falou, galera Até o próximo reaction Fui! Fui!